Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês e hoje é dia de analisar atacante que tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do esporte. Estamos falando de Alano, 28 anos de idade, estava jogando pelo Goiás e chega para ser mais um atleta rubro-negro. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na atual temporada, mapas de movimentação, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre essa bem provável contratação. Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, e ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Bom, recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá pessoal, números de Alano na atual temporada, temporada de 2024. Lembrando mais uma vez que ele tem 28 anos de idade, 1,82m jogou toda essa temporada, esse início de ano pelo Goiás. Vamos nessa. 14 jogos no ano, 12 deles como titular, 2 gols marcados, 3 assistências, 15 passos para a finalização, 18 arremates com 39% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 9,8 vezes a cada 90 minutos, retomou a posse de bola em média 5,4 vezes a cada 90 minutos, acertou 84% dos passes que tentou, tomou 3 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Alano. Nesse início de ano, torcida do Leão, conta pra mim nos comentários do vídeo, o que você achou desse quadrinho dos números? Do jogador, claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que como sempre está rolando ele. O nosso cupom é FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial do Esporte Clube Recife, que você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Alano, pessoal, seguir falando mais um pouquinho sobre o seu atual momento. Bem, galera, ele ficou algumas temporadas atuando no futebol europeu, vamos ver isso ao longo do vídeo. Também voltou para o Goiás no meio, voltou para o Brasil, chegou ao Goiás no meio do ano passado e desde então é titular da equipe, tá bom? Foi titular na campanha que culminou no rebaixamento, no segundo turno do ano passado e iniciou esse ano também com uma peça importante da equipe. Ele concentrou todos os gols e assistências no mês de fevereiro, no espaço de 3 partidas seguidas, que ele marcou 3 gols e deu as 2 assistências. Nos últimos jogos acabou caindo um pouquinho o seu rendimento. O Alano fisicamente, vamos falar sobre isso, não é um cara que aguenta tanto ao longo dos jogos, foi substituído em todos os jogos nessa temporada, mas era um titular, chega sim no momento razoável para poder reforçar o esporte, tá bom? A nível de posicionamento, amigos, de função dentro de campo, por onde joga o Alano? Como ele pode se comportar dentro das 4 linhas? Vem para a tela, para vocês verem comigo. Mapa de movimentação, mapa de calor do Alano. Peguei a temporada atual, em 2024, e seu último ano na Europa, 22-23, para mostrar para a gente que ele é um atacante de lado de campo, jogador com bastante velocidade, inclusive que tanto em 24 quanto em 23 jogou mais pelo lado direito do ataque, mas pode jogar pela esquerda, como mostrou para a gente na temporada 22-23 lá no Santa Clara de Portugal, foi um ponta pelo lado do campo. Ele tem uma boa estatura, é verdade, 1,82m, mas não é um cara para atuar centralizado, tá bom? É um jogador para explorar bastante a velocidade pelo lado do campo. Na parte física, pessoal, o Alano, por exemplo, entre os atacantes de lado de campo do último, campeonato brasileiro, ele foi o terceiro jogador que conseguiu atingir o maior sprint médio de velocidade máxima. O que é isso, pessoal? É conseguir atingir uma grande velocidade e se manter nela por alguns segundos. Mal comparando, se falando de uma forma resumida, ele foi o terceiro atacante de lado de campo mais rápido do último campeonato brasileiro, só ficou atrás do Bruno Henrique, do Flamengo, do Breno Lopes, do Palmeiras, que às vezes era até um centroavante, não necessariamente um ponto. Então, entretanto, ele ficou entre os atacantes que menos percorriam distância por partida em média no Brasileirão. Como a gente falou, não é um cara que tem muita energia para ficar correndo durante toda a partida, costuma cansar rápido nos jogos. Ele não chegava nem a 9 quilômetros percorrido por partida, isso para a média de atacantes no Brasil é um número baixo. Por exemplo, o Canobi, que foi o líder nessa estatística, teve 11,5 no último Brasileirão em média. Então, é um jogador que tem momentos de muita velocidade, mas não é um cara que costuma ser tão constante fisicamente durante os 90 minutos, tá bom? Torcida do esporte, é muito importante que você deixe um likezinho e faça um comentário no nosso vídeo. Parece bobagem, mas quando vocês fazem isso, o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo e se me ajuda pra caramba, tá bom? O atual momento do jogador nós entendemos bastante como vem sendo. Mas como é que foi, por exemplo, o Brasileirão do ano passado, seus últimos anos no futebol europeu? Vem pra tela, pra gente poder conversar. Pequeno histórico na carreira, as últimas quatro temporadas de Alano como profissional. Vamos lá. Temporada 2021 pelo Santa Clara, 18 jogos, 14 como titular, 2 gols, nenhuma assistência na primeira divisão de Portugal. Temporada 2021 e 2022 ainda pelo Santa Clara, 25 jogos, 16 como titular, 2 gols marcados, 5 assistências. Temporada 2022 e 2023, seu último ano no Santa Clara, 23 jogos, 7 como titular, 1 gol, 1 assistência, chega no segundo semestre de 2023, joga o Brasileirão pelo Goiás, faz 21 jogos, 17 como titular, 1 gol marcado já na reta final contra o Fluminense, inclusive, esse gol, e não deu nenhuma assistência também. Então é um jogador que vinha assim, tendo uma certa minutagem nos últimos anos, mas nunca chegou a ter uma temporada impressionante, sendo assim um titular absoluto das suas equipes, tá bom? Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho? Dessa bem provável contratação, Alano, pra reforçar o esporte. Eu até acho que o Alano tem um perfil físico, principalmente, que se encaixa bastante numa série B, é um jogador experiente, é um jogador de boa imposição, alto, muito veloz pelos lados do campo, é um cara que tem uma certa habilidade, vai conseguir imprimir aquele jogo de contra-ataque, aquele um pra um ofensivo em determinados momentos, mas na parte técnica, é um jogador que deixa um pouquinho a desejar, acho que pro contexto de uma série B, pode ser uma composição de elenco razoável, pro Leão, um cara bem superior ao Pablo Diego, por exemplo, mas não vejo ele chegando e encantando a torcida num curto prazo, mas eu acho que tem potencial pra ajudar numa série B, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gostou dessa contratação, concorda, discorda, era a minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí. Valeu! Vem, tchau! Vem, tchau! Vem, tchau! Vem, tchau! Legenda por Sônia Ruberti